É velado na paróquia São Vicente de Paulo, em Pindamonhangaba, o corpo do cônigo Geraldo Carlos da Silva. Ele morreu na tarde de ontem, aos 70 anos. Cônigo Geraldo dedicou 42 anos de vida ao sacerdócio, boa parte dele no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Na quinta-feira, amanhã, portanto, às 9 da manhã, acontece uma missa e em seguida o cortejo vai para a cidade mineira de Borda da Mata, onde será enterrado. Manhã de quarta-feira, ensolarada em boa parte da região. Vamos conferir mais detalhes da previsão do tempo no mapa. O forte calor pode ocasionar chuvas e trovoadas em pontos isolados no final da tarde. Até lá, as máximas chegam aos 26 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale, as temperaturas atingem 30 graus em São José do Barreiro e 31 em Natividade da Serra e Taubaté. Litoral norte com predomínio de sol. Agora à tarde, as nuvens aumentam e há pequeno risco de chuva. Máximas de 32 graus. São José dos Campos com até 31 graus hoje. Amanhã, a situação se repete. Calor e chance de chuva à tarde. A nebulosidade aumenta a partir de sexta-feira. Ilha Bela com máxima de 32 graus agora à tarde e risco de temporais. Amanhã, variação de 25 a 33 graus. Mais uma paradinha aqui no Bante Cidade. Não sai daí que já já você vai saber que a história do chorinho em Taubaté é tema de uma série de shows que começa hoje na região. É música de qualidade aqui no Bante Cidade que volta já agora à 1h06. Tchau, tchau. Tchau, tchau